Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma notícia bem importante que foi veiculada aqui no portal do Trademap, que é que os fundos de investimentos tiveram aí no mês de maio de 2022 mais retirado do que aportes. Isso foi a primeira vez que aconteceu no ano de 2022 e eu quero mostrar para vocês os principais motivos para que isso possa eventualmente ter acontecido e também mostrar para vocês como encontrar fundos de investimentos que estão tendo uma boa performance com o Trademap. E bom, se é a primeira vez aqui no canal Trademap, já aproveita para se inscrever, para deixar o seu like porque toda semana tem muito conteúdo de valor. Por aqui, eu sou o Rodolfo Marques, sou especialista em investimentos e eu quero mostrar para vocês aqui dados da agência Trademap que nos mostram justamente que os fundos de investimentos no mês de maio tiveram mais resgates do que aporte. Mesmo os fundos de renda fixa tiveram mais resgates do que aporte. Então, vamos olhar um pouquinho para esses dados aqui e principalmente buscar entender o que ocasionou tudo isso para que nós possamos aí saber se, poxa, faz sentido estar exposto a isso, que momento no mercado que a gente está vivendo para conseguir tomar melhores decisões. Então, aqui está essa notícia do portal do Trademap justamente falando que investidores tiram dinheiro de fundos pela primeira vez em seis meses e nem a renda fixa escapou. Então, o saldo ainda está positivo para fundos em R$29,8 bilhões de aportes em 2022. Só que nós temos várias classes de fundos de investimentos. Então, temos aqueles de renda fixa, temos os multimercados, os de ações, temos os cambiais. Então, vamos olhar um pouquinho para cada uma dessas classes para entender como está sendo tudo isso. Quando nós olhamos aqui para as cinco principais categorias de fundos de investimentos que nós temos, dá para ver o saldo de 2022 até maio, ou seja, o year to date do início do ano até o momento. E no mês de maio, como que foi isso daí? Então, em renda fixa, como a gente tem um juros maior, quando eu gravo esse vídeo, nós estamos aí num patamar de 13,25 a nossa Selic. Então, aqui no year to date, do início do ano até o momento, para fundos de renda fixa, nós temos R$97,9 bilhões de reais que foram aportados, mas no mês de maio nós tivemos R$22 bilhões de reais que foram sacados desses tipos de fundos. E aí, a gente pode ter inúmeros cenários para isso, seja alguma eventual necessidade dos investidores, sejam os investidores com mais receio de uma recessão global e destinando esses recursos para algum outro local. Enfim, nós temos inúmeras variáveis que podem justificar isso daqui, porque a gente tem uma renda fixa mais atrativa, mas ainda assim houve um resgate maior ali em maio. Para ações, R$47 bilhões é o que houve de resgate de 2022, do início do ano até o momento, ou seja, as pessoas estão visando correr menos risco, dado que está para trás aqui esse número, houve mais resgates do que aportes, e só no mês de maio, R$9,3 bilhões foram sacados dos fundos de ações. Para fundos multimercados, que são aqueles que têm estratégia mista, eles podem ter tanto ações, quanto renda fixa, quanto câmbio, eles podem ter uma estratégia mais diversificada. Eles estão aqui com resgate no ano de R$55 bilhões, e só em maio foram R$12,1 bilhões que foram resgatados. Fundo cambial, que é aquele que vai estar atrelado a alguma moeda como o dólar, teve também aqui resgate no mês de maio, mas no ano está positivo, e fundo de previdência teve resgate no ano acumulado de R$5,2 bilhões. Então assim, dá para ver nitidamente que os tipos de fundos, as classes de fundos que tiveram aportes foram aquelas que podem, de certa forma, proteger mais o investidor, que é aquilo que está atrelado a renda fixa, que houve um aporte de R$97 bilhões no ano, e cambial, que tivemos aqui R$649 milhões, o saldo está positivo. O resto, que está mais atrelado a risco, ou mesmo atrelado a um prazo maior, que são os fundos de previdência, estão aí com o saldo negativo. Lembrando que esses dados aqui são da Ambima, que acaba cuidando de todo esse ecossistema que nós temos aí no mercado. E se você quer, por meio do TradeMap, entender sobre esses fundos de investimentos, conhecer aqueles que estão eventualmente tendo uma performance interessante, das principais classes aí, tem aqui essa parte de fundos pelo TradeMap Web, e tem também pelo app, que você consegue saber quais são os tops fundos de ações, multimercado e renda fixa, por exemplo, e você filtra aqui rentabilidade pelo período que você quiser. Então, no último ano, dá para ver aqui os fundos que estão positivos, que estão com a melhor performance, seja de ações, dá para mudar aqui para multimercado também, para entender quais são esses fundos aqui. Dá para trocar também para renda fixa, né? Ou seja, por mais que a gente tenha renda fixa a R$13,25 ao ano, tem alguns outros fundos que estão aqui pagando mais do que isso. Então, tem essas alternativas para você, como investidor, que quer deixar a gestão dos seus investimentos para uma outra pessoa, para alguém profissional fazer essa gestão. E quero saber de você, você tem algum tipo de fundo de investimento? Se sim, você fez aporte esse ano, ou não, você fez eventualmente algum resgate? Deixa nos comentários aqui para mim, por favor. E claro, se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal do TradeMap. Conto com você na próxima. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho